Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco a posse dos novos ministros da Justiça, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que acompanhou a cerimônia e tem mais informações pra gente. Bom, Jaime, pois é, acabou de acabar a cerimônia de posse dos novos ministros, o novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, o novo ministro da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, e do novo ministro da Controladoria Geral da União, Luiz Navarro de Brito. Durante a cerimônia, Dilma Rousseff lembrou que os novos ministros são profissionais da área jurídica e que têm larga experiência nessa área. Ela afirmou que as ações nessas pastas têm sido pautadas pelo fortalecimento das ações, das iniciativas de Estado e pela autonomia. Dilma Rousseff também destacou que o novo ministro da Justiça vai seguir atuando com responsabilidades em várias áreas importantes para o governo, como a questão da proteção dos direitos do consumidor, a questão da segurança e proteção de fronteiras, por exemplo, questões ligadas aos indígenas e à imigração no país, e também lembrou um desafio importante que o ministro vai ter para esse ano, que é a questão da segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro este ano. Sobre a Controladoria Geral da União, Dilma Rousseff lembrou que o órgão tem o papel de zelar pelo cumprimento das normas, pela transparência e pelo combate à corrupção no âmbito da administração pública. A presidenta Dilma afirmou também que o órgão vai ter um papel importante com relação aos acordos de leniência que estão sendo celebrados e aí com empresas que estão em processo de investigação. Dilma Rousseff afirmou que é importante que pessoas que cometeram possíveis crimes sejam punidas, mas que as empresas sigam atuando e gerando emprego e renda no país. Dilma Rousseff afirmou também que o combate à corrupção no país tem sido e segue sendo uma prioridade do governo e que vai continuar acontecendo. Quero mais uma vez enfatizar que o combate à corrupção continua sendo uma prioridade do meu governo. Nenhum governo realizou um enfrentamento tão duro e eficiente à corrupção como o meu e continuará sendo assim. Afinal, Afinal, não estamos investigando a corrupção porque ela começou agora em meu governo. A corrupção está sendo investigada livremente e sem pressões, porque nós não impusemos barreiras nem engavetamos as investigações. Pelo contrário, foi o meu governo que encaminhou ao Congresso Nacional para aprovação as principais legislações que facilitaram e facilitam hoje as investigações e que punem exemplarmente os corruptores. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que aumenta o imposto para acionistas de empresas. A medida sobe para 18% a alíquota do imposto de renda sobre juros de capital próprio. Os detalhes com Ricardo Carandina. A medida provisória aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados aumenta de 15% para 18% o imposto de renda cobrado sobre os juros de capital próprio. Esses juros são recebidos por sócios ou acionistas que financiam a empresa com recursos próprios e têm o direito de receber juros sobre o valor investido na empresa. O texto da medida provisória segue agora para apreciação no Senado Federal. O governo também enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória que reduz de 25% para 6% o imposto de renda retido na fonte sobre o dinheiro enviado ao exterior até o limite de R$ 20 mil por mês para o pagamento de despesas pessoais em viagens de turismo e negócios e para treinamento ou missões oficiais. O dinheiro enviado ao exterior para pagamento de tratamento de saúde e educação fica isento do imposto de renda retido na fonte. Esta medida provisória vai ser analisada por uma comissão de deputados e senadores e segue depois para votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publicou uma portaria que limita em R$ 14,185 bilhões o valor total a ser empenhado este ano pelos ministérios com despesas administrativas. Estão neste grupo os gastos com diárias e passagens, locação de imóveis, de veículos, contratação de mão de obra e terceirização, incluindo serviços de limpeza, conservação e vigilância, além de serviços de apoio administrativo, consultoria, aluguel de máquinas e equipamentos, telefonia e cópia de documentos. O Ministério esclarece que a portaria não busca apenas controlar e reduzir os gastos, mas também orientar os gestores da Administração Pública Federal a racionalizar os gastos. Mas nem todas as áreas foram afetadas. Para não comprometer os esforços do governo no combate ao mosquito Aedes aegypti, os recursos do Ministério da Saúde estão mantidos, assim como as verbas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, das despesas obrigatórias, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, da Reforma Agrária e do Ministério da Defesa. Foram preservados também as despesas com as atividades de fiscalização, controle interno, policiamento e defesa civil. A partir de agora, vai ficar mais fácil e acessível tirar dúvidas sobre o vírus Zika. Os Ministérios da Saúde e das Comunicações lançaram um aplicativo para celular em que é possível saber mais sobre a doença. Com um clique, dá para conhecer, por exemplo, quais são os sintomas da doença, a relação do Zika com a microcefalia e como é feito o tratamento. É possível saber como combater o Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunha. O acesso ao 0800 Saúde vai ser de graça, ou seja, as operadoras de telefonia celular não vão descontar o acesso do pacote de dados do cliente. O aplicativo já está disponível para ser baixado nos sistemas operacionais Android e iOS. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR. Vamos agora acompanhar ao vivo no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff recebe, neste momento, atletas das delegações feminina e masculina da ginástica artística. Os atletas vão participar dos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016. O que é o Palácio do Planalto? O que é o Palácio do Planalto? onde a presidenta Dilma Rousseff recebe atletas das delegações feminina e masculina de ginástica artística. A presidenta recebe um agasalho da delegação, está ao lado do ginasta Diego Hipólito e de todos os atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A presidenta Dilma Rousseff recebe uma cartilha, ela está acompanhada do ministro do Esporte, George Hilton, da presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, que patrocina a delegação, a equipe de ginástica artística do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff recebe uma visita de cortesia dos atletas das seleções feminina e masculina que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. A presidenta Dilma Rousseff Estamos acompanhando ao vivo imagens da visita dos atletas das delegações feminina e masculina de ginástica artística à presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Os atletas vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E vieram conversar com a presidenta, a presidenta fez votos de sucesso a todos eles, a toda a equipe, nessa edição dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Agora sim, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho